Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro como instalar aí no seu computador um aplicativo muito bacana, que é o ColorNote. Só que, porém, esse aplicativo não está mais disponível na versão PC desktop, só na Play Store. Por isso, eu estou trazendo esse vídeo para você, um vídeo atualizado com outro aplicativo que vai funcionar nos dois, viu? No seu celular e no laptop. Bom, meus amigos, eu estou falando do aplicativo OneNote, ele é o nativo da Microsoft, a maioria dos computadores aí que tem um sistema Windows já vem com ele padrão, né? Mas eu vou ensinar você a instalar ele no celular, porque o celular não vem com a versão dele. Eu vou ligar o meu gravador de tela e a gente vai vir junto aqui para capturar a tela para você saber como baixar esse aplicativo. Ele é muito legal. O OneNote, tá? OneNote. Em inglês, OneNote. É esse aplicativo aqui, tá bom? É o Microsoft OneNote. Vamos colocar aqui em instalar. Vamos instalar esse aplicativo. Vamos colocar aqui, abrir o aplicativo OneNote aqui no celular e aqui de cara ele já pede para mim fazer o longuinho. Então, aqui é um detalhe muito importante. A conta que eu estou logado aqui no notebook, no meu computador, tem que ser a mesma conta que eu vou logar aqui no aplicativo. Olha só, pronto. Aqui eu já tenho os meus arquivos aqui, já consigo visualizar os meus arquivos que eu tenho salvo no computador. Detalhe, gente, eu uso um outro notebook e o outro notebook também está logado nessa mesma conta, os mesmos blocos de notas. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui no smartphone vai ser alterado nos dois notebooks também, nos dois computadores. Basta estar conectado na internet, obviamente, né? Então, tá aqui os meus arquivos, blocos de nota, né? Que é o repertório da banda de piseiro, da banda de forró que eu toco, que eu me apresento aí. Se você quiser saber mais sobre essa minha rotina de tecladista, de forró, coisa muito diferente, né? Tá aqui no card, vou deixar aqui no card o vídeo que eu mostro essa minha rotina aí. Aqui tá o repertório da banda, eu coloco aqui no bloco bloco de notas, né? Às vezes eu tenho que fazer alguma alteração e eu faço aqui no celular mesmo, tá? Aqui os blocos de nota e vem comigo lá no computador agora aqui no notebook que eu vou mostrar como nós vamos instalar ou abrir o aplicativo, o mesmo aplicativo aqui no computador. Como eu disse, o computador ele já vem de padrão, né? O Windows ele já vem no padrão dele já com esse aplicativo instalado, mas nós vamos aqui procurá-lo para poder fazer as alterações aí no nosso bloco de nota. Vamos aqui na barra pesquisa, eu estou utilizando aqui o Windows 11 e aqui já tem notas adesivas. Tá aqui porque eu mexi nele recentemente, então vamos colocar aqui na lupa, né? Vamos colocar notas adesivas, porque aqui no Windows ele vai reconhecer como nota. Ou simplesmente eu posso colocar nota. Aqui ele vai reconhecer aqui um bloco de notas padrão, só que não é esse bloco de notas, é a notas adesivas. Aqui no Windows ele tem exatamente esse nome, notas adesivas. Se você não encontrar ele aqui na barra de pesquisa, você vai abrir o seu app Store aqui do Windows, né? Microsoft Store. É a mesma loja de aplicativos que a gente usa aí, só que na versão Windows aqui é para o computador, né? Então nós vamos aqui, abriu, beleza. Vamos aqui na na aba de pesquisas e vamos colocar notas adesivas. Tá vendo aqui, ó? Microsoft Stick Notes, tá vendo? Aqui ele já tá dizendo para mim que ele já está instalado. É esse aqui gente, o terceiro. Ó, vou clicar nele para vocês verem. Como eu já tenho ele instalado, ele vai estar aqui, ó, abrir. Mas você, no seu caso, se não tiver ele instalado, você vai ter que instalá-lo, né? Então eu vou pôr aqui abrir e você vai ver que eu tenho os mesmos arquivos, né? São os mesmos arquivos, tá? Aqui o repertório da banda. Vou fechar aqui o Play Store, ó, para vocês verem, ó. Aqui é os... é a playlist, né? Uma espécie de playlist. Então eu vou abrir aqui o repertório da banda, igual eu abro lá no celular, ó. É a mesma, são os mesmos arquivos. Vocês viram que ele tem um... um... um aplicativo um pouco diferente lá no notebook, né? Lá na... na Microsoft Story. Isso é normal, tá? É o aplicativo mais completo, aquele lá. Esse aqui é uma espécie de... de minimalista, ele é um aplicativo mais minimalista, né? Então tá aqui o repertório, os dois blocos de repertório aqui que eu tenho e é o mesminho do celular. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, no caso, um exemplo, né? Aqui, ó, pasta de forró do HF, tempo 92. E olha aqui, ó, pasta de forró do HF, tempo 92. Quando... quando eu toco o meu piseiro, quando eu toco o meu piseiro, Fá menor, né? Fá menor, né? Si menor, pra, 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 do Deaveli Santos. Se eu fizer alguma alteração, ó, vou colocar bem aqui. Essa menina, a mais top da balada e tal, eu vou fazer uma alteração aqui bem no começo, ó. Vou dar dois... duas linhas e eu vou colocar, ó... O que que eu coloco aqui? Vou colocar... mudando a letra. Vamos ver se ele... ó, olha lá, gente, vocês viram? Ele já alterou, alterou sozinho lá no computador. É muito rápido, é instantâneo a alteração. Depois você vem aqui, não precisa nem salvar, que ele já vai ficar salvado aqui, já está salvo automático. Gostou do vídeo de hoje? Estava devendo esse vídeo faz tempo, né? Porque aquele aplicativo, ele é muito bom, o ColorNote, só que, porém, infelizmente, a gente não encontra ele mais na Microsoft Store, né? Na loja de aplicativo do Windows. Mas esse aqui, que ele já é nativo do Windows, ele vai servir com certeza pra você, tá bom? Ele até é mais interessante, porque dá pra você colocar umas imagens ali também, muito legal. Ele é muito legal esse aplicativo, tanto no celular, no Android, como no computador, pra você fazer suas alterações. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado e até mais! E aí